Alfredo, mas a gente fala agora de um outro assunto, um Treslagoense que supostamente teria ido à Rússia a trabalho, ele foi preso pelo exército da Ucrânia após ser capturado por forças militares daquele país, supostamente fazendo parte de uma milícia armada aí, e a família está desesperada, Alfredo Neto, atrás desse Treslagoense? Isso, Ana. Esse Treslagoense, identificado pelo primeiro nome como Caio, ele teria ido para a Rússia, no dia 15 de abril desse ano. Segundo informações dos familiares que procuraram o Itamaraty, o mesmo teria recebido uma proposta de emprego, teria feito parte de um sistema cadastral, aonde passou por um período de adaptação, foi feito ali um acompanhamento com uma tradutora russa, que ensinou a um grupo de pessoas algum tipo de linguagem para poder fazer a primeira ambientação, e desde então o mesmo teria ido para a Rússia. Segundo informações dos familiares, esse cidadão teria ido para a Rússia, chegando lá os documentos dele, o aparelho celular teria sido apreendido e o mesmo depois de ser informado que, na verdade, a oferta de trabalho não existia, o mesmo teria que participar de uma ação militar, o mesmo teria se negado. Procurado auxílio para retornar para o Brasil, mas não conseguido, não conseguindo voltar ao Brasil, então o mesmo teria optado por não ter outra alternativa a fazer parte dessas forças militares paralelas que a Rússia contrata a peso de ouro para poder fazer esse enfronte ao território ucraniano, e o mesmo teria sido capturado dias atrás pelo exército ucraniano. Sem comunicação com o Caio, os familiares teriam procurado o Itamaraty e sido informados que um pelotão de milícia teria sido apreendido por forças armadas ucranianas, e entre esses estaria o brasileiro, o treslagoense Caio. O Itamaraty, segundo nota, estaria sendo informado pela Ucrânia dessas tratativas, na tentativa de fazer a retirada de Caio e trazê-lo para o Brasil, só que o impasse entre o presidente ucraniano e o presidente brasileiro estaria sendo um entrave. Outras informações não foram divulgadas, as informações que temos são superficiais, Ana, A única coisa é que o mesmo teria sido preso com esse pelotão miliciano que teria invadido a Ucrânia, e o mesmo estaria aguardando a troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia para poder ser liberado e assim ser trazido para o Brasil. Estamos tentando contactar os familiares para poder pegar mais algumas informações, e assim trazer para quem está nos acompanhando sobre se o Itamaraty deu algum posicionamento para essa família, se teve alguma resposta do governo ucraniano, se teve alguma atualização do quadro de saúde do Caio, porque, segundo informações, o mesmo teria problemas renais e estaria naquela cidade russa até então ir para o fronte de batalha com problemas de saúde por conta dos problemas renais. E mesmo assim teve que ir por conta da falta de estrutura no território russo, ou fosse para poder se alimentar e ganhar o dinheiro para poder retornar, ou ficaria preso naquele país por conta da Rússia não entender que essas pessoas que não optam em participar dessa guerra são pessoas livres para eles, são pessoas que acabam sendo presas e respondendo até que seja decidido se continua preso, ou seja, colocado num avião e trazido para o país de origem. Agora a gente vai precisar levantar mais informações, Ana, porque esse é um caso complexo e chama atenção por conta de, numa época, assim que foi lançado essa invasão russa ao território ucraniano, muitos brasileiros foram para defender a Ucrânia, acreditando que estariam participando ali de um evento comemorativo. Muitos acabaram se dando mal, outros acabaram perdendo a vida, outros acabaram voltando para o Brasil de uma forma não muito boa, e infelizmente alguns brasileiros estão indo com essa ilusão de estar recebendo uma proposta de emprego, chegando lá, sendo colocadas nessas milícias para poder ir para o fronte de batalhana.